Eu estou semessa, eu estava sua da cagadinha, porque olha que linda Pega-se da chuva, pega-se do piroca, que chuva gostosa seria Adoro ver gaitas de pé É que pergolho, eu sou da engreja Olari-lola é lari-lola é lari-lola Adoro ver gaitas de pé Eu estou semessa, eu estava sua da cagadinha, porque olha que linda Lola é lari-lola é lari-lola é lari-lola é lari-lola é lari-lola é lari-lola Pega-se da chuva, pega-se do piroca, que chuva gostosa seria Olari-lola é lari-lola é lari-lola é lari-lola é lari-lola é lari-lola é lari-lola Adoro ver gaitas de pé Adoro ver gaitas de pé Se eu fosse merda, eu estava sua da cagadinha, porque olha que linda E que vergonha-se da igreja! E que vergonha-se da igreja! E que vergonha-se da igreja! Dua da cagadinha, por conta linda